Muito bom a levar no finalzinho. Ha, valeu! Ah, valeu! O que é isso? O que é isso? Ah, man. Last move. Tão muito in there. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Só vou dar uma prova que ficou mais muito boa Ah, não, um de cover dele, né? Ah, não. GG. Ah, você viu? Eu acertei que ele é aqui Que eu não vou dar uma raiva de se enganar ali quando faz isso Eu gosto dos cartões Ah, não Ah, não Estou vacilando muito no segundo round Muito Sei lá Sassouro também é muito bom com ele Ah, não Ah, velho Eu estou tendo dificuldade para descer na barriga daqui agora Ah, velho Ah, velho Ah, velho Ah 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 Tchau, tchau.